A espera foi longa, mas valeu muito a pena. A update 1 do Project Slayer finalmente chegou, e com ela chegou muita novidade, e deu pra entender o porquê da galera ter demorado muito pra soltar essa update. Podemos começar mostrando aqui na customização que sim, velho. Vieram novos clãs, como dá pra ver aqui. Veio novos clãs lendários, Sabito, Otamai, Okuajima, Makamo. Também veio o clã mítico novo, Tokito, Hashibira e Soyama. Eu não sei exatamente o que eles fazem. E também veio o novo clã supremo de 0.1%, velho. Ele, Rengoku, mano. Eu tô ligado que esse clã tá OP. Só que eu tô com dó de trocar meu clã, porque, né, mano, eu tô com camada, né, cara? Camada dá muita coisa boa pra mim, cara. Mas não sei, talvez eu tenta pegar o Rengoku, talvez, mano, eu não sei, não tenho certeza, cara. Enfim. Uma outra coisa que adicionaram também foi um novo mapa. Quando você entra aqui, ó, você pode escolher o mapa 1, que é o que a gente já conhece. E um novo mapa, Owo... Nossa, mano, isso aqui é difícil, velho. Owo-ha... Owo-ohana. 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 É isso, mano, é isso, cara. Esse é o nome do novo mapa. Então, vamos entrar lá, porque lá onde vão estar as novas coisas. Você consegue ter acesso a esse novo mapa estando no level 50. Então, quase que eu não tenho acesso, cara. Que, aliás, agora o novo level máximo não é mais 100, é 175. Então, a gente tem muito pra upar ainda nesse jogo. Bom, e eles adicionaram bastante coisa nova, cara. E, aliás, velho, não adianta você vir level baixo pra esse mapa, porque ele tá muito difícil. Até demoninho assim, ó. Olha isso, ele tá quebrando minha defesa, cara. Tudo bem que eu não sou level tão alto assim, mas, mano, olha isso. Eles tão bem fortes, cara. Então, você tem que vir bastante preparado pra poder enfrentar os Onis daqui. Porque até esses Onis aqui simples, olha o tanto de combo que eu tenho que fazer pra eles morrerem, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Praticamente, eu tô enfrentando um boss aqui, ó. Tá, tem. Vem. Toma. E não morre. Aê, finalmente morreu. Olha a demora que é pra matar um Oni, cara. Pelo amor de Deus. Bom, tem muito local aqui novo, como dá pra ver aqui no mapinha, mano. E eu vou mostrar o que veio de novo aqui nessa atualização pra vocês. Vou começar comentando sobre os novos bosses, que foram adicionados seis novos bosses. E um novo mini-boss, né, cara. Que eu vou mostrar alguns deles pra vocês aqui. Eu só tenho que me localizar direitinho aqui, ó. E passar longe dos Onis, cara. Que na moral, olha lá. Já vi atrás de mim. Que saco, cara. Pô, e esse mapa tá muito, muito bonitinho. E eu já cheguei numa cidade aqui, ó. Uma das cidades grandes aqui do jogo. Na qual você pode aprender uma das novas respirações. Que eles... Nossa, que saco, velho. Na moral, vou ter que matar. Eu fiquei sabendo também que eles deram umas nerfadas em algumas respirações. Como, por exemplo, aqui a do trovão, cara. Mas... Ela continua sendo boa pra mim ainda, velho. Na moral, vamos aqui matar. Pronto. Você viu, né, civil? Como é que eu sou forte. Bom, como eu tava falando... Aqui você pode aprender uma das três novas respirações adicionadas. Que foram a das chamas, a da névoa e a da besta. E aqui você pode vir e aprender a das chamas, cara. Só que você precisa dar a level 75. Coisa que eu não tô ainda. Eu preciso upar ainda bastante pra poder aprender as novas respirações. Então já mostrei a localização do primeiro treinador aqui da respiração. Que é a respiração das chamas, né, cara. Esse carinha aqui. Que se não me engano, ele tava pedindo tipo 7.150 chifres de Onis. Mas aparentemente eles deram uma nerfada nisso. Tão pedindo menos coisas. Não sei exatamente ainda. Eu vou descobrir quando eu fizer vídeo sobre essas três respirações. Que com certeza eu vou pegar essas três respirações. Uma em cada vídeo. Aqui nessa cidade você também tem acesso a dungeon, né, cara. A dungeon desse mapinha aqui. Que tem nova dungeon e pá. Fora isso aqui tem outros NPCs bem importantes como esse daqui, né, cara. Que você pode vir e vender itens. Isso aqui é de extrema importância. Como por exemplo aqui. Eu posso pegar itens que eu já tenho. E simplesmente vender pra ele. Sair vendendo aqui, ó. Eu vou ter uma grana, tá ligado? E o que a gente pode fazer? Simplesmente vender e ter essa grana. Ou então trocar por San Orr ou Chifre de Oni, cara. Muito importante você fazer essa troca por Chifre de Oni. Porque você consegue juntar bastante aqui. Pra poder aprender as novas respirações. Só que dá pra ver que é bem carinho também, né, cara. Mas sei lá. Eu acho que ainda é melhor do que você ficar matando vários Onis. Pra poder juntar vários Chifres, né, cara. Aliás, quantos Chifres eu tenho, né, cara. Deixa eu até ver aqui, ó. 209. Eu acho que dá pra aprender uma respiração, pelo menos. Eu acho que a única respiração que você não precisa de Chifre de Oni. É a respiração da besta. Bom, aqui tem algumas coisinhas interessantes que eu posso mostrar pra vocês. Como, por exemplo, a localização do boss do Akasa. Que é subindo aqui. Naquela caverninha ali, ó, mano. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês. Só preciso recuperar uma estamina aqui. Desses seis bosses, dois são bem diferentes, cara. Que são o Akasa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ô, caramba, velho. Ô, tá difícil esses Onis, cara. Tá complicado esses Onis. Toma. Vai encher o saco de outro, sou. O boss do Akasa e o boss do Rengoku. Esses dois novos bosses. Eles são bem diferentes do que a gente já tá acostumado com os bosses que já tinha no jogo. Deixa eu ver se o Akasa tá aqui. Tá aqui, mano. Tá. Mano, além dele ser extremamente forte. 3.500 de vida. Você pode ganhar Spin nele. Você pode ganhar Orr nele. 15%. Baú Tier 5. Também você ganha a habilidade da sua Demon Art. Que, aliás, vou comentar sobre as Demon Art também que foram adicionadas. Mas, mano. Se liga nesse boss, velho. Ele praticamente não toma stun dos seus ataques. Não adianta. Ó, eu posso vir tentar bater nele. Ele não toma stun de nenhum ataque meu. Olha isso. Ele não é derrubado, cara. Ele não é derrubado por nenhum ataque meu. E fora que eles são simplesmente extremamente poderosos, velho. Olha isso. Eu não consigo. Ó. Ele não toma. Ele não toma stun do meu ataque. Tá vendo? E aí ele me mata simplesmente assim, cara. É muito difícil esses novos bosses. São o Akasa e o Rengoku que são assim, cara. Então, assim. É tá complicado enfrentar esses bosses. Cara, esse mapa tá extremamente gigante. Então, é muito fácil você se perder. Então, você tem que ficar ligado mesmo. Tem que aprender novamente todos os pontos e tudo certinho, mano. Porque, enfim, cara. Aqui tem um outro boss, que é o Emu, cara. O Emu, ele é um boss normal, ó. Ele toma stag nos nossos ataques. Tem até uma missão pra derrotar ele. Vou aproveitar que tá de dia, mano. Que ele vai perdendo vida. Vou matar ele, cara. Ok. O Emu diferente do Akasa e do Rengoku. Tá vendo aqui? Ele toma os ataques nossos. Então, ó. Tome. Vamos lá, que eu já vou matar ele aqui. Bem aqui. Pei. Pei. Vamos lá. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Morrei. Pronto, moleque. Deixa eu ver se ele me deu alguma coisa. Absolutamente nada. Que maravilha. Bom, comentando sobre o Emu aqui, velho. Foram adicionados três novas Demon Arts. A Demon Art do Demônio do Pântano, que também tá como boss no jogo. A Demon Art do Emu, que a gente acabou de enfrentar. E a Demon Art do Akasa. Além dessas Demon Arts, também foi adicionado um novo estilo de luta. Que você pode aprender. Que é basicamente o estilo de luta do Akasa. Que fica localizado nesse local. A Tsuni Village. É aqui onde você vai encontrar o Mestre pra poder aprender o estilo de luta do Akasa. Que é com esse daqui, ó. Soryu Chuvoso. É com esse cara que você pega a missão pra poder aprender o estilo de luta do Akasa. Lembrando que você tem que ser Oni pra poder aprender o estilo de luta do Akasa. Aqui temos também o boss do Rengoku. O boss do Akasa e do Rengoku, eles spawnam a cada 15 minutos. Assim, ele spawnou. Você pode vir e matar ele. Só que ele só vai respawnar daqui a 15 minutos. Então, são boss mais complicadinhos. E como eu falei, o Rengoku também é igual o Akasa, ó. Ele não sente os nossos ataques. Ele vem que nem maluco pra cima da gente. Então, assim, é bem difícil de enfrentar ele. E olha essa respiração das chamas, cara. Que bonita que tá. É muito difícil de enfrentar ele, cara. O Rengoku. O Rengoku não toma, mano. Não toma o Stun dos nossos ataques. Olha isso. Olha isso. Ele vem partir pra cima da gente que nem maluco. Eu já morri, mano. Ele vai me finalizar. Que maravilha. É desse jeito, cara. É muito difícil de enfrentar esses novos boss sozinhos, cara. Ó, a galera tá enfrentando o Rengoku ali, mano. E, ó, ele tá bem forte. Eita, pera aí que eu vou ter que pegar um negócio aqui. Deixa eu só desabilitar o PVP aqui, mano. Eita, o que é, mano? Olha, ele me convidou pra party. Beleza. Aí eu posso tentar matar ele também, velho. Posso dar pelo menos um ataquezinho aqui, ó. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar matar o Rengoku aqui, mano. Pelo menos pra eu ganhar um pouquinho de XP. Olha isso aí. Ele não toma e não sente os nossos ataques. Isso aqui que é o pior, velho. Na moral, o Coisinha tá disputando ali com ele. Vamos ver se ele vai ganhar. Vamos ver se ele vai ganhar. Mesmo se ele ganhar, o Rengoku não vai tomar Stun. Olha isso, mano. Ele perdeu, mas ok. Tudo bem. Vamos lá. Tome. Agora é só matar. Só matar. Opa! Foi comigo. Calma, calma que eu vou ganhar essa. Eu vou ganhar essa. Não vou decepcionar. Não vou decepcionar. Se liga, se liga, se liga. Aí é só matar ele, gente. É só matar. Calma, calma. Aê! Boa, moleque. Até upei, filho. Ele não deu nada aí pra gente, cara. Infelizmente. Bom, mas o que eu ia mostrar, velho, que aqui próximo do Rengoku, a gente pode vir aqui, ó. Seguindo esse caminho aqui, a gente vai encontrar o treinador da névoa. Da respiração da névoa. Que é seguindo aqui, você sobe, segue por esse caminho aqui. E logo aqui na frente, você vai estar chegando no treinador da névoa. Olha como é que é esse lugar. Até tem todo um negócio de névoa no lugar e tal. E aqui tá o treinador da névoa. Aqui, se não me engano, você precisa de 300 chifres de Onir e 10 mil de grana. Sim, amigos, o cara é mercenário. Mas, como eu falei, estão nerfando isso. Então, talvez tenham diminuído esses requerimentos, né, cara. E aqui tem o boss do Tokito, cara. Que você tem que derrotar pra poder aprender a última habilidade da respiração da névoa, né, cara. Além dele dar um baú tier 3. Ele tem 3 mil de vida, um pouco mais fraco que o Rengoku e o Akasa. E ele também é diferente do Rengoku e do Akasa. Porque ele sente os ataques, como dá pra ver aqui. Só que eu acho que eu não sou apto ainda a derrotar ele, velho. Eu não tenho poder ainda, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. Vem, vem Tokito. Ai, velho, aí começou a apelar. Vem Tokito. Vamos lá. Consigo combar aqui pra cima dele. Ó, se liga. Toma. Ô, velho, eu vou ficar com dó de abandonar essa minha respiração. Porque, sinceramente... Ó, meus amigos vieram. Meus amigos vieram. Bora derrotar o Tokito. Bora derrotar o Tokito, gente. Outra coisa que alterou também é que todo mundo agora consegue dar ataques simultâneos, né, cara. Calma, calma. Vamos pegar ele aqui. Ah, mano. Ele interrompeu o ataque. Ok, ok. Estão na disputa. Estão na disputa. Estão na disputa, velho. Vai. Todo mundo paradinho observando, né, cara? Eu vou chegar na ultimate. Ó. Calma. A respiração das chamas, velho. Que bonito que tá. Toma. Calma. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Toma. Peguei. 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 Ah, velho. Tá cara pra longe no ataque, pô. Oh. Onde é que eu fui parar, velho? Eu fui tentar dar um ataque aqui. Não saiu como eu planejei. Toma. Calma. Cadê ele? Ai, filha da mãe. Cadê ele? Já tá morrendo. Já tá morrendo. Só matar, gente. Só matar. Tchau. Nice. Ele deu uma poção que os caras foram lá e já catou, velho. Quis nem saber, mano. Um outro lugar aqui também interessante mostrar, próximo da caverna do Akasa, temos aqui uma mini caverninha aqui, ó. Onde você pode entrar. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eita preula. Tá, calma. Que aqui tem como se fosse um labirinto. Não é bem um labirinto, velho. É só um caminho que você tem que seguir aqui, ó. Bem específico. Não é muito difícil você seguir por esse caminho. E aqui é onde você pode aprender a respiração da besta. Que como eu falei, é a mais de boa pra você aprender, né, cara? Você só tem que pagar, se não me engano, 7 mil Wens pra poder aprender. E também tem um novo boss, que é o Inosuke, né, velho? Que dá um bau tier 3. Dá a calça dele. E também você tem que derrotar ele pra poder aprender a última habilidade da respiração da besta. Vamos tentar derrotar ele aqui, mano? É dificinho também. Mas também é um boss comum, né, cara? Nossa, mano. Calma. Vamos lá. Acho que eu não vou dar conta não, velho. De solar, eu acho que eu não dou conta não, velho. Mas enfim. Vamos tentar aqui também? Toma, toma, toma. Ó, eu gostei dessa minha roupinha, velho. Nova roupinha aqui. Toma. Ah, mano. Droga, vacilei. Tudo bem. Tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito forte. Olha isso. Olha isso. Olha esse ataque dele. Olha que insano, velho. Toma. Igualzinho o ultimate dele lá no jogo do Kimetsu. Ah, não, 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 Inosuke. Não é assim, não. Eu tenho que jogar também, né, cara? Olé, Inosuke. Toma. Vai ficar interrompendo meus ataques não, pô? Vem cá. Vem cá. Ah, velho, eu perdi as mães. Como é que se joga? Eu esqueci como é que se joga. Calma. Peguei no combinho aqui, ó. Pay. Vocês estão vendo que, tipo assim, você precisa estar bem forte para poder enfrentar os bosses desse novo mapa, né, cara? Senão você acaba tomando bonito, ó. Capotei ele aqui, ó. Tá todo capotado. Agora eu consigo combar tranquilamente para cima dele. Toma. Vem cá. Pay, pay, pay. Agora eu fiquei sem coisa. Ferrou. Calma. Tô suave. Ah, mano, errei meu ataque. Nossa senhora. Calma, calma, Inosuke. Calma, Inosuke. Ah, velho, ele me matou. Mas é porque eu tô sem vida e tudo mais. Enfim, cara. Ah, velho. Se eu tivesse o level mais alto, eu conseguia derrotar ele. Bom, e a coisa mais interessante para mim dessa update foi essa adição aqui, velho. O Mugen Train. Olha isso daqui, mano. O Mugen Train abre de 50 em 50 minutos e para você ter acesso a ele, você simplesmente tem que vir aqui, ó, e comprar um bilhete, né, cara? Ele custa 5 mil Wens para você comprar ou então 50 Robux. Assim, preço justo. Dá para você comprar de boa, né, cara? Eu e meus amigos tentamos fazer o Mugen Train uma vez, só que é extremamente difícil, cara. Você tem que estar level muito alto para você tentar completar. Só que, mano, eu gravei a nossa tentativa e fica aí com o começo dessa missão, o Mugen Train. Opa, estou subindo. Puta, eu perfei. Que da hora, bom. Já entrou. Nossa, mano. Compartilha a tela com o Moisés. Compartilha a tela com o Moisés. O Moisés está jogando. Nossa, meu carinha já caiu de boca entrando no trailer. Mano, que da hora. Ok. Ih, caramba. Sem chorar, gente. Sem não, sem chorar. Não pode chorar. Três horas de espera, velho. Segurem-se, segurem. Pô, protege o refém aí, mano. Aí, ó, chupa, pede. Você falou, não, você tem que estar level 100 para jogar o Mugen Train. Aí, ó, estou jogando, pô. Estou jogando o gráfico disso, velho. Nossa, está muito bonito. Está bonito. Ray Tracing, Ray Tracing, velho. Ó o Jean, ó o Jean flutuando aqui, ó. Ó o Jean flutuando aqui, ó. Caramba, velho. Será que vai gente, tipo, wave, mano? A gente vai atravessando os vagões, velho? Não sei, mano. Mas relaxa, relaxa. Eu cuido de nove vagões. Vocês pegam o resto, viu? Cala a boca, você é fraco. Eu vou chegar assim nos caras, ó. Ô, guys, a parada é, tipo, ó, ficar uma galera na direita e uma galera na esquerda, velho. Meu Deus do céu, velho. O Nanek é fraco também, o Nanek está level baixo, pô. Como assim? Ok. Gente, silêncio, silêncio. Olha lá, eu estou de boinha, sentadão, velho. Segurando a espada. Aí eu soltei a espada. Rengoku. Rengoku. Ok. Rengoku. Me treinando, me treinando. Ó. A gente pode falar com ele. Será que tem como? Você está espancando o Silvio? Como assim? Eu não consigo interagir com ele. Eu também. Ó, ok. Estou conversando com ele. Printei. Printou. Printei, tá? Vai ser meu wallpaper. O que você está fazendo aqui no trem? Eu vou tentar traduzir, gente. Eu estou tentando matar demônios que estão na próxima parada. Ótimo. Aí eu já não sei isso aí. Eu estou de boinha, sentado dele, velho. Eu sou seu fã, Rengoku. Rengoku, se você tirar esse prático... Fique focado. Que isso, cara? Não faço. Caralho. Espera, tem demônios aqui nesse trem? Não tem nada. Não tem nenhuma. Pode crer. Pode crer. Sério? Estamos juntos. Estamos juntos, Rengoku. É... Os demônios vão pegar a gente numa trap aqui, numa armadilha. Mais de 40 pessoas estão perdidas. Ah, posso pegar esse trem. Os demônios devem ter sumido com elas. É isso aí, agora vamos começar a matar todo mundo. Vamos bater no civil aqui. Nossa, velho. Eu estou bugado. Será que vai abrir aqui? Opa! Eita! Dormi! Dormi, mano. Mano! É o Emo! Que isso! Gente, o meu jogo era... Eu rego que ele estava falando comigo. Esse aqui é o... Entramos no sono lá do Emo. Ai, velho. Eu acho que cada um foi para um canto. Eu acho que cada um foi para um canto. Mano, eu fui mandar para Belo Horizonte, cara. É meu passado. BH aqui, ó. É minha infância, pô. Eu também, de novo, velho. Tem um cara parado lá atrás, velho. Chega aí, mano. Eu tinha desmaiado. E aí? E aí? O que a gente faz aqui? Tem que... Sei lá, mano. Eita! Eita! Tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo. Tá fechando? Vai fechar, vai fechar. Tá fechando? Tá fechando onde? Aqui na frente, aqui, nos bambus, velho. Nossa, mano. A gente tem que ficar ligado. Tem que ir rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido o quê, pô? O sonho, aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, que tem negócio de vida. O sonho ali, ó. Bate nisso. Destrói aquilo ali. 200 segundos. 200 segundos. Ah, tem que defender o núcleo. Ah, tem que defender. Tem que defender. Vamos lá. Tudo com o teu lado. Tá. Mano, fica perto do núcleo, velho. Fica perto do núcleo. Deixa bater, não. É um civis, é um civis, é um civis. Relaxa, tá de boa. Boa, boa, boa. Tá de boa. Tá de boa. Boa, tá tranquilo, por enquanto. Ai, caramba. É o maluco passando. Passou, peguei. Boa. Tem dois, tem três aqui comigo. Relaxa, aqui eles tão mirando. Ai, 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 não, não, não. Usa ult, guys, usa ult. Nossa, velho. Tô meio lagadíssimo, velho. Peguei, peguei. É, eu também tô um pouco lagado. Vou fazer um círculo aqui pra ver se alguém aparecer aqui dentro e eu vou acertar. Beleza, eu te dei os dois. Boa. Boa. Relaxa, tá de boa. Nossa, tem aqui. Nossa, tem aqui. Manda, Juscel. Relaxa, relaxa, relaxa. Fica mais avançado, fica mais avançado em cada um. São quatro lugares que os bichos estão spawnando. Velho. São quatro pontos. Mas tem muito, tem muito. Eu tô avançado aqui em um dos lugares, velho. Calma, calma. Eu vou ficar vigiando um ponto aqui, rapaz. Eu vou ficar aqui perto, vou ficar aqui perto, vou ficar aqui perto. Vou vigiar a reta aqui de onde a gente veio, beleza? Tem dois ali. Nossa, parada no círculo aqui. Na hora que entrar aqui, já, só tem os dois. Nossa, real. Nossa, mas tá dando, mas tá dando, mas tá dando, mas tá dando. Toma. Nossa, mais um. Gente, tá vindo do lado que a gente veio aqui também, gente. Opa, opa. E batendo, tá batendo, tá batendo? Nossa. Gente, a respiração do Trovão tá horrorosa, velho. Não, ela tá boa, pô. Ela tá boa, pô. Boa pra quê, velho? Dá stun, dá stun nos bichinhos pra não chegar. Mano, eu não consigo até ainda, velho. Como assim? Tem um minuto, um minuto, velho. Sem segundos, velho. Nossa, velho. Ainda, mano. Ainda, cara. Calma, gente, vamos, vamos, gente. Aguenta, gente. Olha que eu tô ficando sem respiração, velho. Eu tô ficando sem respiração. Use skill pra jogar pra longe os bichos, mano. Boa. Eu acho que eu tô sem stamina, velho. Perfeito. Tamo de boa. É só bater nele e dá um hit. Dá um hit neles que eles vão parar de focar no sol, mano. Dá um hit. Beleza. Nice, nice, guys. Eu tô segurando aqui em volta. Tô sem respiração. Boa, boa, boa. Beleza. Beleza. Nossa, eu tomei. Tomei cacete isso, cara. 60 segundos, velho. Ah, tô tomando hit, velho. Quanto é a beleza? Merda, 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 merda. Mano, não, não. Cada um ia, gente. Beleza? Segura. Segura, segura, segura. Mano. Tô segurando aqui. Mano, não, 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 não. Ai. Nossa. Seis, seis. Tamo vindo. Ah, mano. Nossa, é muito difícil isso. Mano, mano. Não é difícil não, velho. Não é difícil não. É fácil o problema, velho. Sabe qual que é o problema? Cada um tinha que ter segurado um canto, velho. Pois é, pois é. Se cada um ia segurar um canto, ficava mais fácil, velho. Será que tem como a gente ir de novo? Será assim? Não, não dá de tempo. Esperem novos vídeos de Project Slayer aqui no canal essa semana, porque eu quero gravar muita coisa ainda. É tanto conteúdo que não dá pra colocar tudo em um vídeo só, mano. É muita coisa, como deu pra ver aí. Adicionaram muita coisa, muita arma nova. Tanto pra unir, tanto pra slayer. Mano, tem muita coisa nova realmente nesse jogo e eu quero fazer conteúdos separados e bem feitos dessa nova update, né, cara? Então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal novamente aí. Tô indo nessa. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.